Meu Deus, mas é nó, a Brite é santa. Brite não bebe, não fuma, não usa drogas. Mas tá distribuindo. Meu Deus do céu, e agora? Mas sim. Ela tá trabalhando de avião, né? Assim que ela tá ganhando o dinheiro dela, Pabllo. Ah, então foi por isso que o Pará me dispensou. Agora fecha tudo. Agora tudo faz sentido. E o que a gente vai fazer agora, mãe? Ah, tive uma ideia. Eu me ofereço pra ir nos dias de visita no presídio. Eu adoro quando me revistam. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Nem sempre é tranquilo. Não, mãe. Eu engravidei do Pabllo numa visita ao presídio. Como é que foi isso? Opa! Quando foi isso? É, faz muito tempo, mas tu já era velho. Olha aqui, é... Eu não sei, foi uma ocasião muito estranha. Na época eu estava presa. Era final de 1995 pra 1996, eco. Aí eu tava dentro da prisão, o Talavela Bruce, e eu cheguei e tava tendo... Era uma coisa lá dentro, era muito grave. Eles me pegaram, ele me jogou contra a grade. Eu falei, para, para, e acabei gostando. Sai, sai. E depois de mim... E talvez eu tenha engravidado. Neste momento, coisa linda. Eu ri muito. É uma história linda, não tem como... É a entidade da prostituta que eu dei. Qualquer coisa eu dou um jeito. Eu tenho muito contato da galera lá do presídio. Vai, Filiz. Eu tenho contato da carcereira, eu tenho contato da faxineira, eu tenho contato da prisioneira e etc. Quem é etc? É uma transinha que a gente pegava lá. Ela era faxineira. É, mamãe, pegaram ele, né? É isso mesmo, meteram a porrada nele. Quem é que pegou o pará? Ai, foi Marraia que fez isso comigo. É, isso mesmo, sapatão raiz. Eu ajudei, mãe. Oh, dona Graça, se preocupa, a gente vai dar um jeito, eu juro. Vamos, vamos. Tu não falou que ia botar a mão no fogo pela Brite? Eu falei que ia botar a mão no fogo pela Brite. E vai botar. Marraia, leva pra dentro de casa, que eu vou acender os quatro buques do fogão e vai botar a porra... Eu vou queimar teus ovos. Segura aí. Segura aí, que eu vou lá, Deus. Vou ligar. Quem quer que você leva? Devagar, mãe. Para te reclamar. Ai, devagar, mãe. Ai, devagar, mãe. Segura ele, aí. Segura ele. Segura ele. Ela babaca. Segura ele, babaca. Oh, dona Graça, se preocupa não, que a gente vai tirar a Brite da prisão, que eu já tenho um plano. E qual é que é o plano? A gente vai explodir a prisão pra libertar a Brite. Olha aqui, ó. Sai daí. Ai, 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 meu Deus. Vou desmaiar de novo. Ah, porra. Ah, porra. O Moacir te esmai em três tempos, né? Parece até quando ele tá ejaculando. Ah, ah. Ah. Me poupe, Brota. Aplicar, mãe. O que que aconteceu com o meu pai? Calma. Acorda ele, acorda ele, acorda ele. Tá ressonando. Pai, olha eu. Ai, meu Deus. Pabllo, o que que você fez, brother? Eu não fiz nada. Quando eu cheguei lá, já tá tudo resolvido. Rebelião. Olha, gente, foi horrível. Foi. Eu cheguei, foi o alvoroço, fizeram a rebelião. Para de rir, mãe, que é sério. Olha que negócio. Olha aqui. Eu tenho que falar. Mas por que que fizeram a rebelião? Por quê? A tua cara é muito marcante, né? Por Deus do céu. Por Deus... Meu, quando tu nasceu, o berçado que tu ficou era espelhado. Pra não vir dentro. Uma coisa eu aprendi nessa vida. Ou barraia, ou que vem fácil, vai fácil. É. Mais ou menos, né? Que mostra, centro ou fácil, aqui vai pra Itafora.